Bahia! Liberta dores! Liberta dores! Nois grandes equipos! Liberta dores! Fala nação do Colômbio, garanço mais Bahia, tudo beleza? Barbachos Nery, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez para falar de mais um triunfo do Esquadrão, graças a Deus. E dentro de casa contra a Ponte Preta. E o mais importante é que o Bahia venceu mais um jogo de 6 pontos. Nesse Campeonato Brasileiro da Série A, sempre que tem uma decisão, um jogo importante, o Esquadrão tem conseguido vencer, está fazendo o dever de casa principalmente e tem se afastado cada vez mais da briga para fugir da zona de rebaixamento. E eu vou te falar, não me deixem sonhar não, não me deixem sonhar, que como vocês viram na introdução do vídeo, não está nada difícil. Flamengo está na semifinal da Sul-Americana, Grêmio está na final da Libertadores, o G6 ali pode virar G7, pode virar G8, pode virar G9 e a gente está em décimo, viu papai? E a sequência, em tese, não é tão difícil para a gente como é para certos times aí que estão lá na zona e vão pegar Palmeiras, Flamengo, Grêmio e algumas outras equipes aí mais encardidas. Mas enfim, vamos falar do nosso Bahia que é ele que está brocando. Uma partida boa do Esquadrão, gostei da atitude do time. Carpejane surpreendeu, entrou com um volante só, René Júnior e montou meio que um 4-1, 4-1 para atacar. Para defender eu sentia que Vinicius principalmente voltava um pouco mais. Inicialmente o Bahia teve um pouco de dificuldade na transição, mas Vinicius voltou para ajudar René Júnior e aí o Bahia começou a ser mais produtivo. No entanto, tinha muita dificuldade de infiltrar ali na defesa da Ponte Preta. Eles fizeram um ferrolho. Na verdade eles entraram com a proposta de jogar por um a bordo. E eram só para se defender e para tentar encaixar um contra-ataque. Mas o Bahia estava muito esperto com isso apesar dos diversos jogadores ofensivos. Porque apesar de botar esses 4 caras ali na frente e Edgar Júnior, Carpejane pedia muito para eles recompor. Então os jogadores tinham essa responsabilidade de atacar, mas também de recompor. Algumas vezes pecava, algumas vezes a Leone deixava desigiar ficando um pouco mais na frente e tudo mais. Mas na maioria das ocasiões esse time voltava para marcar e auxiliava na marcação, dando o suporte necessário principalmente pelos lados. Então era um 4-1-4-1 com Vinicius, a Leone, Zé Rafael, Mendonça e Edgar Júnior, mas que voltavam e ajudavam a marcar. Talvez não de forma tão eficaz, nem estar em final de temporada, o desgaste está grande, mas pelo menos souberam cumprir a sua função. E esse time teve dificuldade para infiltrar, mas quando conseguiu infiltrar em uma jogada individual, se podemos dizer assim, de a Leone, porque foi uma bela enfiada de bola, conseguiu marcar o gol. Muitos méritos para a Leone, vale ressaltar bastante aqui, porque foi um belo passe. Ele ficou flutuando ali uma hora pelo lado, uma hora pelo outro. Quando jogou um pouco mais centralizado, teve a oportunidade de dar uma enfiada de bola, ele saiu muito bem, tem uma grande visão do jogo. Para mim é um jogador diferenciado, mas que não engrenou aí na temporada, viveu de alguns lampejos, porque acho que falta motivação em alguns problemas, é algo pessoal. Na hora de ter uma sequência um pouco melhor, ele acaba desanimando, enfim, sumindo nas partidas. Quando o time não está muito bem, ele também não fica muito bem, não joga, não atua muito bem, mas quando a galera está bem, ele vai no embalo. Mas é certeza, é fato, que ele é um jogador diferenciado. Não é à toa que foi de seleção sub-20, que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, campeão argentino da Copa da Argentina pelo Argentino Júnior. Então isso é fato, ele é um jogador diferente e a enfiada de bola que ele deu para Mendoza evidenciou isso. Mendoza também foi muito bem, dominou de primeira, botando na frente e fez o gol. Em seguida, a de Gajun teve a oportunidade de poder ampliar o placar e até tranquilizar um pouco mais a partida. Saiu cara a cara com a aranha, mas acabou desperdiçando. E isso tornou evidente uma coisa que apareceu até mais no segundo tempo também, que é esse último passe, essa última bola. Tanto a finalização como o último passe, essa conclusão das jogadas, o Bahia tem pecado. Esse ataque do Bahia com jogadores mais leves, mais rápidos, faz com que o time tenha uma transição melhor ali do meio para o ataque, chegue com mais facilidade, possa fazer triangulações, jogadas mais velozes e tudo mais. No entanto, nessa última bola, o time está pecando. Poderia hoje mesmo fazer uma goleada se acerta detalhes. Se no segundo tempo o Zé Rafael toca aquela bola para Mendoza, que ele resolveu chutar e saiu mascado e foi para escanteio. Se nesse lance que eu falei no primeiro tempo a de Galhinho me fizesse. Enfim, se em outras chances aí na segunda etapa o Bahia soubesse aproveitar, acertasse aquele último passe, levantasse a cabeça aquele jogador, principalmente o Zé Rafael, que é um ótimo jogador incontestavelmente. Um cara que tem saído muito bem e tem chamado a atenção de diversos clubes, não é à toa. Mas se ele levanta a cabeça e é um pouco menos delegado e se sabe aproveitar melhor as suas chances, certamente o Bahia conquistaria resultados melhores. Mas hoje, apesar disso, que é um erro até corriqueiro, o Bahia conseguiu fazer o 1x0 na primeira etapa, levar o jogo ali meio que no banho-maria, sabendo controlar, chamando um pouco mais a Ponte Preta, que não tinha criatividade. Tinha um toque de bola, quando estava com a bola, muito pouco objetivo. Um toque de bola sem muita produtividade. E o Bahia, quando tinha a bola, tentava articular as jogadas. Achei que a transição em alguns momentos da defesa para o meio-campo teve um pouco de dificuldade de ser executada, porque René Junho estava sozinho. Vinícius ajudou um pouco, mas ainda não foi o ideal. Só que Carpegiani conseguiu modificar e melhorar isso logo no começo da segunda etapa. Botou Juninho e isso facilitou muito a vida do Bahia ali, que não correu riscos quase nenhum. Só para salientar, a Ponte Preta só chegou ao ataque e teve uma boa chance no final da primeira etapa, numa desatenção ali, uma jogada. Nino Paraíba pela direita que ele cruzou e o jogador Claudinho, se não me engano, da Ponte, chutou para fora. Mas, no segundo tempo, o Bahia controlou mais a partida ainda e a Ponte não conseguiu ter chances. Se faltou, em alguns momentos, tranquilidade ali na frente, frieza para poder aproveitar as chances das jogadas, diversas jogadas criadas que o Bahia conseguiu, mesmo com aquele ferrole da Ponte Preta ali, atrás não faltou essa tranquilidade. O time teve uma grande disciplina tática, foi muito organizado, não passou nenhum tipo de dificuldade ali atrás. A defesa estava bem compactada, bem coesa. Depois que o Lucas Fonseca saiu sentindo, o Thiago Martins entrou e também deu conta do recado, saiu bem. E a Ponte teve muita dificuldade para infiltrar. É um time que tem poucos recursos, realmente. É um time um tanto quanto limitado. Como eu falei, jogava por uma bola, então o gol do Bahia, de certa forma, desarticulou eles e dificultou que eles conseguissem implementar o estilo de jogo deles. Mas é um time que tem limitações e o Bahia aproveitou isso para mostrar a sua qualidade ali atrás. Com uma defesa bem organizada, bem coesa, bem compacta, sem dar oportunidades para o time paulista. E aí o Esquadrão foi conseguindo levar a partida, teve controle. Apesar de ser 1x0 e 1x0 ser um placar muito arriscado, o Bahia estava sabendo controlar a partida e levou o jogo do jeito que queria. O jogo se tornou aprazível e aí sim começaram a surgir as chances perdidas, os erros ali no último passe, principalmente nas jogadas de contra-ataque, puxadas para o Mendoza e Zé Rafael principalmente. Mas o Bahia levou bem o jogo até que no final, em um belo lançamento de Zé Rafael, um toque de cabeça de Mendoza que deixou na medida para Edgar Junho conseguir ampliar e matar de vez a partida. E uma coisa bacana que a gente viu também é que Carpegiani não tentou inventar nesse jogo. Não foi professor pardal, como muita gente estava falando, criticando e questionando. Ele fez o simples, nas últimas partidas o Sininha falando muito disso, que ele pecava em algumas substituições e dessa vez ele fez o que era necessário para o Bahia. Juninho entrou no lugar de Vinícius e melhorou bastante o meio campo, tranquilizou mais as coisas, auxiliou o René Júnior que estava ficando muito pressionado ali, tendo que se sobrecarregar muito na marcação. Então ele deu esse auxílio, também melhorou a transição, o toque de bola e deu mais um recurso para o Bahia que era aquele chute fora da área. Ele chegou a arriscar um, mas não foi tão forte. A Aranha quase aceita, mas acabou pegando ali em dois tempos. Então ele botou o Juninho, melhorou a dinâmica da equipe, o meio campo ficou mais coeso, mais compactado e o Bahia conseguiu continuar chegando no ataque, principalmente se aproveitando dos espaços abertos que a Ponte Preta passou a dar, porque tentava sair um pouco mais, mesmo tendo suas limitações, como eu já falei. E depois ele botou também Regis, que não entrou tão bem, mas foi uma alternativa bacana, porque é um cara que, em todos os times que ele passou, vou até falar um pouco melhor sobre Regis, em todos os times que ele passou, ele se tornou um jogador de segundo tempo, muito por conta da parte física, dele não suportar 90 minutos. E no Bahia, apesar de ele ter começado o ano muito bem, ao longo da temporada ele sentiu esse desgaste, mas continua sendo um jogador importante para o Bahia na segunda etapa. Ainda é produtivo, ainda consegue desenvolver boas jogadas e ter boas atuações entrando na segunda etapa. Então, acho que para mim ele é sempre uma alternativa boa para o segundo tempo, para entrar, dar mais dinâmica para a equipe, dar mais velocidade, mais amplitude e poder dar aquelas enfiadas de bola que ele sabe, dar aquele passe refinado, porque ele também é um jogador diferenciado, mas creio eu que a parte física acaba o prejudicando. Então, Carpegiani fez tudo certinho, né? A substituição do Thiago Martins no lugar do Lucas Fonseca foi forçada, mas nas outras ele fez tudo muito bem. Então, ele botou em campo o que ele planejava, na primeira etapa com um 4-1, 4-1, ele deu mais velocidade ali na frente e povoou mais o ataque para fazer com que o Bahia conseguisse infiltrar ali naquele ferrolho da Ponte Preta e ao mesmo tempo conseguisse recompor com jogadores de velocidade na frente. E no segundo tempo, com o 4-2-3-1, ele deu mais compactação, mais coesão para o meio campo, facilitando ali aquela transição que o Bahia precisava, porque a Ponte Preta ia se atirar um pouco mais. Então, ele botou mais poder de marcação no meio e deu velocidade de saída, né? Com essa transição mais rápida da defesa para o meio campo. Então, eu gostei do time do Bahia hoje, foi uma partida inteligente, uma partida em que o time teve disciplina tática e Carpeggiandri pôde botar em prática o que ele queria. O placar poderia ser maior? Poderia sim. O Bahia poderia ter passado menos sustos, apesar de a Ponte Preta não ter levado tanto perigo. Poderia ter levado o jogo com mais tranquilidade? Poderia. Mas eu estou satisfeito com o que eu ouvi do Bahia, gostei do jogo. Só acho que tem que aproveitar melhor essas chances ali na frente, ter mais tranquilidade nesse último passe, nessa finalização para definir o lance e tudo mais. Principalmente Edgar Júnior e também Zé Rafael, de levantar um pouco mais a cabeça, que aí o time vai deslanchar, eu tenho certeza. E agora é pensar em manter a pegada, o mesmo estilo de jogo, propondo o jogo, mesmo fora de casa, jogando contra o Havaí. É mais um confronto direto, apesar do Bahia ter se distanciado ali. Mas é um time que se o Bahia vencer, lasca com eles e ainda sobe um pouco mais. Então o Bahia tem que aproveitar, tem que partir para cima e mesmo fora de casa, impor o seu ritmo e tentar vencer o jogo, porque tem totais condições. Então é isso galera, essa foi a minha análise, espero que você tenha gostado. O placar eu tenho certeza que vocês curtiram bastante. O Bahia fez uma boa partida, mereceu e está aí em décimo lugar. O vlog deve sair aí antes do jogo contra o Havaí. Eu estou um pouco atarefado, mas eu vou encontrar um tempo certinho para poder editar tudo bonitinho e mostrar para vocês e lançar para vocês. Vocês bateram 16 mil visualizações e mais de mil likes no vlogaço do Bavi. Então por isso eu gravei o vlog contra a Ponte Preta e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então deixa o like aí se você quer ver esse vlog. E não esquece de compartilhar com todos os amigos, familiares e colores e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. É isso aí galera, valeu, tamo junto. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você? Tchau. 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 Tchau.